A gente fala agora de negócios, de eventos, porque o Sebrae de Três Lagoas tem dois eventos importantes nesta semana. Para a gente falar sobre esses eventos, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a gerente regional do Sebrae, a Josi Signore, que vai dar mais detalhes para a gente, né Josi? Uma semana movimentada no Sebrae de Três Lagoas. Bom dia para você, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia aos ouvintes do RCN Notícias. Mais uma vez o Sebrae, que é uma semana aí bem produtiva, estamos com entrevistas e oficinas em Brasilândia, iniciando o programa Cidade Empreendedora neste município. Temos também hoje o encontro com as mulheres, que fazem parte do grupo Mulheres de Negócio, do Sebrae Delas. Teremos lá um momento muito especial, um encontro, uma palestra. E teremos amanhã uma ação macro para mulheres e vendedores em geral, empresários em geral, para falar sobre vendas, vendas em ocasiões sazionais, né? Como nós temos aí o Dia dos Namorados, ainda temos o Dia dos Pais. Então a Uite Prado vem falar um pouco como reter a atenção do cliente naquele momento da venda. Falar de merchandising, né? Como realmente você fazer a sua operação dos produtos que você tem na loja, numa atividade simples, mas que o seu cliente ali seja pego de surpresa e que ele compre com você. Então uma forma mais técnica de você fazer essa venda de uma maneira mais própria, aonde você não deixe de vender o seu produto, de colocar o seu produto ali naquele momento. Então você ter um olhar mais ampliado nesses dias para vender mais. Olha que maravilha, gente! É um evento muito importante para quem é vendedor, né? A gente sempre fala que às vezes quando o vendedor te atende bem, você acaba levando, né? Mesmo não gostando, às vezes, do presente ou não querendo, mas a maneira com que te trata, você acaba fazendo a compra. E é muito importante essa palestra para que as pessoas tenham um pouco mais de conhecimento sobre vendas, né, Josi? E marketing, né? Como você, naquele momento, usar técnicas de marketing para que o seu cliente leve o seu produto. E eu acredito que são momentos em que o cliente está disposto a comprar. Por algum motivo ele foi até o seu estabelecimento, ele foi até a sua empresa ou no shopping, ele está livre e com vontade de comprar por ser uma data especial, né? Para alguém também especial. E aí você aproveita aquele momento e utiliza essas ferramentas para encantar o seu cliente. A UID Prado, ela tem já uma técnica fantástica de merchandising. Ela tem feito várias palestras no Estado. É a primeira vez que ela vem em Três Lagoas. Nós temos aí o Google Forms. Se você entrar na plataforma do Sebrae, você pode se cadastrar. É uma palestra gratuita. Ainda dá tempo, Josi? Ainda dá tempo, nós ainda temos vagas, né? Será feita ali mesmo, no nosso espaço, no Sebrae, na Rua Azulei de Pérez Tabox. E não é um momento de você passar despercebido, porque a segunda melhor data do ano em vendas é o Dia dos Namorados. Exatamente. Né? Quase que empata com o Dia das Mães, praticamente. Quase que você tenha o mesmo nível de venda, ticket de vendas. Então, eu convido você, empresário, empresária, funcionários, né? Que queiram se destacar aí, queiram vender os seus produtos. Você já está aí, né? Eu acredito que há poucos dias já fez suas compras. E, às vezes, você ainda está em dúvida. Será que tudo que eu comprei é toda essa mercadoria? Como que eu faço para vender em tão poucos dias? Para isso, nós pensamos, neste momento, em alguém bem especializada para falar com o nosso público. Tá, então, quem tem interesse, quem tiver interesse de participar dessa palestra, vai ser amanhã. Que horas, Josi? Iniciamos o credenciamento às 18h30 no Sebrae, para começarmos às 19h. É uma palestra de uma hora e meia. Pode tirar dúvidas, pode fazer perguntas. Sai de lá com bastante informação. E depois, nós ainda vamos mandar um e-book, né? Para que possa ler, para que possa apropriar mais dos conteúdos em que ela vai apontar ali e trazer na palestra. Maravilha. Se você se interessou, é só entrar em contato com o pessoal do Sebrae, né, Josi? Sim. Mas, falando de um outro evento, na quinta-feira também, Josi, o Sebrae realiza a rodada de negócios. Já está tradicional aqui na nossa cidade. Para esse ano, qual a expectativa? Como que vai ser a rodada neste ano? Nós já temos uma maturidade neste evento. As empresas que participam também. Então, nós vamos fazer ela aí, iniciando as agendas 8. Então, o credenciamento começa a partir das 7h30. E nós vamos das 8h às 13h com agendas com as grandes empresas. Todas as nossas grandes empresas estão inscritas, as âncoras. Então, nós temos Suzano, Eldorado. Nós temos Arauco. Nós temos Metal Frio. Clean. Temos de Selvíria também a Kelco. Temos as instituições financeiras. Nós temos mais de 15 âncoras ali. E temos mais de 50 empresas. Abrimos para 50, mas temos um pouco mais de 50. E a rodada começa na quinta-feira de manhã. Eu acredito que os empresários que se inscreveram às MPEs, elas pagam, elas contribuem com uma taxa. Até para ter comprometimento, né? Essas agendas são feitas bem antes. E aí, inicia a rodada. Depois, nós vamos entregar também um material para que elas possam fazer contato pós-rodada. Posso enviar e-mail, possa ter ali o telefone de quem é, de suprimentos. Então, você fica direto com o contato com o setor de compras de cada empresa âncora que participar da rodada. As inscrições já estão encerradas para a rodada? As inscrições estão encerradas. Que maravilha. E o quanto que vocês esperam de movimentar nesse ano em negócios? No ano passado, movimentou quanto em negócios? O ano passado foi mais de 50 milhões, né? Fizemos uma agora em Ribas. Em março, nós tivemos mais de 100 milhões de expectativas de negócios só com a Suzano. Que maravilha. Então, depende muito do que as nossas médias e pequenas empresas terão de demanda das grandes. É um valor que não dá para calcular tão antecipado. Mas eu acredito que a expectativa de negócios é bem alta para este ano. O que é a rodada de negócios, para quem não sabe, para quem não conhece a Suzano? Isso. Se você nunca participou, você poderia, quando você tiver a oportunidade, fazer a sua inscrição, para que você tenha, naquele momento, uma oportunidade de estar frente a frente com o setor de compras, com a pessoa que faz compra daquela grande empresa. E aí você vai ter um momento específico, individual, é um momento só seu, de você apresentar a sua empresa. Hoje fala muito em pitch, né? Vou fazer um pitch da minha empresa. O que é o pitch da minha empresa? É você trazer para ela os seus produtos que mais vendem, os seus produtos que mais seriam comprados por aquela empresa. Então, é interessante que quem for participar da empresa tenha em mente quais são as suas agendas. Porque quando a grande empresa passa a lista de suprimentos do que ela precisa comprar, do material que ela vai consumir durante o ano, a nossa empresa terceirizada, ela vai em busca de empresas que têm esse produto. Então, eu digo que é um casamento que já deu certo. Porque a nossa empresa de consultoria, ela busca a empresa que oferta, né? O que foi solicitado pela grande empresa. E vamos supor que você vai estar lá com a ArcelorMittal. Você precisa, antes, saber o que você vai ofertar. Então, é o momento. Quando a nossa consultora faz contato com a pequena empresa, de você perguntar, de você aprofundar, porque você vai ter um momento único, que às vezes você ficaria dois, três meses para conseguir ir na empresa. E nós sabemos que a maioria dessas grandes empresas, o escritório não fica, né? Nem na cidade, aqui em Três Lagoas, fica lá no site. E às vezes fica até em São Paulo. No caso, por exemplo, da Aralco, os compradores vêm todos de fora. Não ficam aqui, nem temos a empresa aqui. Mas eles já estão comprando. A mesma coisa a Suzana. A Suzana tem várias empresas, não só em Três Lagoas. E você pode vender para a empresa que está aqui, de celulose em Três Lagoas, quanto para a que está em São Paulo, para a que está na Bahia, aonde esteja instalada. E eu acredito que é, assim, a oportunidade de milhões. Exatamente. A oportunidade de você saber o que a empresa precisa, se eu posso ser um fornecedor para essa empresa. E é interessante que é uma cadeia, né, Josi? Quando você coloca contratar as terceirizadas para prestar serviços para as grandes empresas. Essas pequenas empresas também acabam contratando outras empresas. Então a gente vê uma cadeia envolvida nessa questão dos negócios, né? Sim, veja bem. Você está, naquele momento, fazendo a venda dos seus produtos para a empresa que você está agendado, né? Então, frente a frente. Mas aqui no Hall do Sebrae, nós temos mais de 50 empresas também para fazer negócio. Então é o momento de ampliar a sua rede, de ampliar o network. Por exemplo, a Prefeitura de Três Lagoas está inscrita. Olha o poder de compras dessa grande empresa. E aí é onde as pequenas e médias empresas precisam estar certas daquilo que elas têm. Então eu não vejo, por exemplo, que é o momento de você enviar qualquer funcionário. Vai você. Você que é o dono da sua empresa, você que tem a atitude de dono, você que faz suas compras, você que sabe o que você tem no estoque. Se você tem cartão de visita, se você tem algo que apresente melhor a tua empresa, é o momento. Então é aquele dia que você tem que acordar com o melhor sorriso e com a melhor energia, porque você vai fazer grandes negócios. Se você não realizou ali naquele momento, mas você viu que a empresa em tal mês vai precisar, você precisa anotar, precisa levar a agenda, porque isso gera negócio às vezes para o ano todo. Com certeza, quando você fala do poder público, da prefeitura, constantemente a prefeitura faz as suas contratações, das suas empresas, enfim, dos serviços que ela precisa. Só que existem critérios, uma série de regras para você poder participar, ser um prestador de serviços para o poder público. E é importante que nessa rodada de negócio você fica sabendo o que é necessário. E se você não tiver a sua documentação toda, pergunte o que é que aquela empresa precisa. Como é para se cadastrar no site de compras dessa empresa? Como eu faço o meu cadastro? Se você não está preparado, procure o SEBRAE. Nós temos várias consultorias. Essas consultorias, as médias e pequenas empresas, têm desconto 70% para você fazer a sua documentação. Aliás, aqui em Três Lagos, nós temos o programa de fornecedores, a qualificação dessas empresas neste programa de fornecedores, onde possibilita você ser uma grande parceira das grandes empresas. Eu acredito que é a hora de fazer isso, é a hora de estar antenado, porque você não precisa vender só no varejo, fazer aquelas vendas pontuais, pequenas. Você pode ter uma grande empresa comprando, pagando ali com você as notas que vão vencendo e você ir segurando ali o seu fluxo de caixa de uma forma mais planejada. Então, a rodada de negócios, ela é fantástica para fortalecer o ambiente de negócio. Com certeza. E que bom que a gente tem um SEBRAE aqui em Três Lagos, né? A gente fica contente, o SEBRAE todo movimentado, depois de um período de pandemia, com tantos eventos importantes, né, Josi? A gente quer agradecer aqui a sua presença. A gente sabe que está nessa correria, né? Daqui a pouquinho vai estar em Brasilândia, inclusive. Então, obrigada. E você que é empresário, fique atento. Nós estamos fazendo aqui, nós vamos fazer rodadas em Bataguaçu, que tem grandes empresas também. Nós vamos fazer em Aparecido Taboado, nós já fazemos em Paranaíba, então nós já fazemos em Ribas, né? Teremos inocência específica com o Arauco. Nós vamos estar levando esta oportunidade praticamente todos os meses para que a gente tenha empresas fortes aqui na nossa região da Costa Leste. Essa é a nossa missão. Maravilha. Parabéns pelo trabalho de vocês, Josi. Obrigada. Bom dia. Bom dia. A gente conversou ao vivo hoje com a gerente regional do SEBRAE, de Três Lagoas. A Josi se ignora falando da rodada de negócios dessa palestra que acontece amanhã na sede do SEBRAE aqui em Três Lagoas. e aí e aí